Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho que deu o resultado final e garantiu a taça. No meio de semana, pela Copa Sul-Americana, o Atlético pega o News Old Boys na quinta-feira. O Coxa joga contra o Sampaio Correia lá no Maranhão na abertura da Série B. Coritiba que já começa com a faca na garganta para que possa fazer algo de positivo nesse campeonato que começa agora. E sobre o Atlético, parabéns. O time mereceu ser campeão. Que a torcida possa celebrar de verdade e que o furacão vá muito bem nesse ano, principalmente nas competições que vai disputar. Copa Sul-Americana continua na Copa do Brasil. Ainda tem jogo contra o São Paulo no dia 19 e também na estreia agora no domingo pelo Campeonato Brasileiro.